Oi, hoje eu quero falar a respeito de um aspecto técnico da fotografia, eu quero falar a respeito da fotografia de infravermelho, mas eu aproveito essa conversa para chamar a atenção de vocês para um detalhe. Luz, luz é o que a gente enxerga, a luz que o olho humano é capaz de perceber faz parte de um grande conjunto de ondas que são as chamadas ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas têm propriedades interessantíssimas, uma delas é, essas ondas podem se propagar dentro dos materiais, água, vidro, acrílico, óleo, etc., mas elas também se propagam no vácuo, no vazio. Então, todas as ondas eletromagnéticas se propagam no vazio. As ondas de rádio, de televisão, de radar, de micro-ondas, todas essas ondas se propagam no vazio também. A luz, a mesma coisa. E agora a gente pode falar também no infravermelho e no ultravioleta. A fotografia ultravioleta é uma coisa complicada de fazer, porque o vidro bloqueia o ultravioleta. Então, para se fazer fotografia ultravioleta para valer, é preciso que se utilize lentes especiais, lentes feitas com outro tipo de material que permite a passagem do ultravioleta. Já a fotografia de infravermelho pode ser feita com o equipamento tradicional de fotografia. O correto, se você quer fazer uma boa fotografia de infravermelho, o correto é você mandar retirar o filtro infravermelho que existe em cima do seu sensor. Porque os sensores digitais são muito sensíveis ao infravermelho. Então, se você tira esse filtro, ele fica ainda mais sensível. Então, a sua câmera consegue captar melhor os efeitos da radiação infravermelho, atingindo a sua câmera. E os resultados, sob o ponto de vista expressivo, sob o ponto de vista artístico, são muito legais. Eu vou mostrar para vocês agora uma sequência de imagens feitas pela Sueli Amorim, com tratamento e sem tratamento. Algumas ela trata no Photoshop e outras ela vai deixar de maneira mais crua para vocês perceberem como é que essas imagens são capturadas pela sua câmera. É um trabalho bastante interessante e pode ter desdobramentos muito bacanas, muito bonitos. Acho que vale a pena você dar uma pesquisada. Vou citar também alguns outros fotógrafos que usam infravermelho, colocando um destaquezinho para o crédito. Espero que você tenha gostado. Se você achou legal, dê um like, entre no nosso canal, se inscreva no nosso canal e, por favor, compartilhe essa pequena informação. Um abraço. Obrigado. E aí Amém. Amém. Amém.